Conheça o Skins Monkey, o mais completo site de trocas de skins CSGO. Ele tem a menor taxa do mercado e é o único que dá de boas-vindas 5 dólares grátis na sua primeira troca. Mas siga certinho os passos pra você conseguir adquirir esse bônus. E aí, após fazer sua troca, verifique se é realmente o mesmo bot que tá enviando o seu item. E pronto, só curtir sua nova skin no CS. No comentário fixado tem o link e mais informações. Vamos lá, fazer o kit, galera. Salve, salve, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio aqui da série Ensinando e Upando. Estamos xerife, último episódio a gente conseguiu upar. Agora pode ser que demore um pouquinho pra pegar a H1. E vamos montar o kit da vez. Vou colocar de TR primeiro, vamos começar com uma Butterfly e essas faixas. Beleza? De CT, como é Nucky, vamos jogar um Nuckyzinho agora, kit azul fica bonito. Combina com o mapa, combina com a roupa do CT. E aí a gente vai fazer com a Talon. A gente geralmente usa a Bayoneta. A da BPMedusa pra combinar. M4A1 já está equipada. Vamos botar essa azulzinha. E a USP, essa... Ah, pode ser a vermelha. De TR já tá tudo certo. Bloque. Dragon Lore. É, isso aí. Vamos que vamos, já deixa o seu like. Começamos de CT, pessoal. Jogar B, Zac Alec, Keydrop, cupom, CSR. Tô fora, beleza. Não precisa nem falar. Quem quer ir fora? Ninguém. Vamos lá, pessoal. Nossa, não comprei o kit. Bom, tô sem respawn, vou ter que jogar debaixo do Cat agora. E até eu chegar lá... Opa, quebraram aqui, já vou ajudar. Desceu o duto. Um, dois, C4. É B. Como teve uma passagem duto, pode ser que tenha um cara fora, passando secret, ou um atrasado aqui no rádio. Aparentemente não. Tomou mel. Já estão passando Breaking Bad. Abriu pra ajudar, abriu pra ajudar. Matou. Double Doors, vai cair aqui. Não vou dar win. Agora sim eu jogo. Breaking Bad, vou fechar a volta dele aqui. Breaking Bad ainda? Deixa eu pegar esse varado nele. Vou ganhar tempo aqui. Strafe, ele tá... Trocando com Breaking Bad. Não tem porque eu brigar com ele. Tomei a life, ele pode passar adulto, mas... Aqui a vantagem é minha. Agora vai querer me buscar. Tentar pegar ele saindo do duto aqui, ó. Tá bem meado esse cara. Agora é o momento. Abri. Breaking Bad ainda. Mano, o cara tá away, velho. Ah, eu tô sozinho? Beleza. O que acontece? Esse primeiro fake, eu não podia jogar. No segundo, não tinha porque ele dar outro fake. Não tinha mais tempo. Não fazia sentido. Então, por isso que eu rushei mesmo e só precisava descobrir. Se ele tivesse plantado, o que ia ser muito difícil... Fechado pro Breaking Bad. Porque fechado pro Breaking Bad, ele estaria aberto pra vidro, Double Doors e Rampa. Por isso eu fui direto. Ia ser muito difícil ele plantar totalmente exposto. Eu achei que ele ia plantar lá no cantinho, exposto só pro Double Doors. Beleza, eu vou fazer... Eu dropei. Sim, 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 beleza. Eu vou de scout fora. Vamos lá, fazer o fora aqui, galera. Uma mira diferente, não sei nem se eu vou manter ela. Vem, pedala. Vou fora pra passar. Visão. Os caras são ligeiros, viu? Ah, aparece. Toma. Mais fora. Passou o circuit. Dois. Metal, 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 menos 81. Peguei. Matou do metal já? O cara metal, menos 81, velho. É o último, então. Acho que é isso aí. Ele tá aqui, ó. Tá bom. Opa, tu caiu. Opa, fora. Veio fora ele. Fora? Sim, escutei o passo aqui. Vamos valorizar essa AK agora, hein? Fala, GST. Galera, eu vou fazer uma Molotov, porque ela é um pouco mais longa. Vim aqui pra melhorar meu ângulo. Cadê você? Pega, 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 pega. Beleza? Tem outra AK na rampa aí, se puder. Tudo sob controle. 6x1. Não podemos vacilar. Ganhar o máximo de round possível, porque a gente quer pegar xerife. Águia 1, hoje ainda. Então vamos... Sem vacilar. Ó, aqui a gente tem visão. Abriu porta. Já escutei. Paguei, hein? Como eu não matei, eu não sei, mas... Vocês viram, né? Então vem. Vai, bebê. Eu sei que você vai replicar aqui. Faça isso. Eu tô de AWP. Você sabe que você vai morrer sempre. Minha Molotov me protegeu. Fiz a Molotov pra me proteger. No caso, forçar ele voltar. E ganhar uma kill grátis. Vou mudar o ângulo aqui pra ver se o cara não tá na direitinha. Beleza, fora é meu. Tranquilo. Porque se eu abro aqui, ó. Eu tô nesse pique aqui. Se eu abro pra cá, a vantagem é dele. Se eu mudo o ângulo, eu consigo surpreender. Goku matou aonde? Obrigado, trivelada modosa. Casa é minha. Olha a porta, você vê? Importante passar essas comunicações. Você viu? Eu cheguei no catch. Tinha um controle importante ali da área. Uma comunicação básica, às vezes, muda. O parceiro. Nem que cuida. Que eco. Eu tava arrumado. Todo mundo tava arrumado. Não, era forçado. Faz eco, faz eco agora. Próximo. Vou tentar pedalar uns caras aqui. Na verdade, ó. Vou fazer uma coisa simples que, às vezes, funciona. Que é subir em cima do amarelo. Eles tão fazendo rápida a porta. Não devem saber Molotov amarelo. Então, vou pegar uma kill besta aqui, ó. Ó. Mais porta. Um desceu o duto, tá, galera? Nossa, parei com uma. Peguei a kill ainda. Aí, ó. Você viu em cima do amarelo? O último do xadrez... Do rádio, matou já? Rádio não. Secret. Pode ser que ele... Você matou ele, Secret? Não, não. Matei fora aqui. Beleza. Então é o cara do Secret. Pode estar em qualquer lugar aí. Subiu o duto. Caralho, eu sabia que ia acontecer isso. Tá no bombear ele. Ele joga bem, viu, galera? Tem a mirinha legal. Mata correndo, às vezes, no walk. Coisa de... Não sei como ele faz. Acontece. Mas ele tem a mirinha. Só faz a sua mãe. E daí, pega x o cara. Não, pega x o cara. De boa. Que porra é essa? Ele ia ruxar. Boa, volta. Não, mano. Era só o ruxo que ele falou que ia fazer lá. Peguei, já. Peguei. Mais terra. Terra é meu. Terra zoada. Desceu o duto. O duto ainda é um. Duto é um. Não sabe do outro. Boa. Abriu o break badge aí. Sim, sim. Vou pegar plantando. Plantando. Nice. Busca em casa, fi. Falou com respalte. Eu já falei, velho. Vou avançar bem, velho. Descobre os terroristas. Ganhou. Esse do cat eu mato. Foi quase. É, se eu... A smoke lá, eu achava que o cara tinha feito com o botão direito atrás do bomb. Vai fazer o quê? Vai entrar no cat. Amarelo, né? Tá, tá, tá. Bora. O space é bom de primeira kill. Plantei pro cat mesmo, tá? Tá subindo. Mira. Miola é seu ou... Vou pegar. Mesmo que ativou. Os caras devem subir duto ou vim corto aqui. Terra. Nossa senhora, o rio que se movimenta, velho. É uma coisa de louco. Fugiu. Direito da terra. Ninguém mato, cara. Meu Deus. O que você quer? Eu mato o terra. Eu mato o terra aqui, quebrando a porta. Eu não sou bobo de fazer duas vezes, três vezes seguidas, né, o cara? Acabou de fazer. Terra já foi, já. Nada. Pega. Eu tava colado na esquerda, velho. Por que você tá triste com o cara? Tipo, lado com o space. Meu Deus, o cara não morre, velho. Não baba. Tá bom? Não. Terra. Abrindo pro bomb. Uma barulho queimam! Pode jogar, você vê? Ihhh, para com isso. Subi, cad, você pega um. Ih, falou. Pode subir, sobe, cad. Deixei, deixei. Agora sobe, cad. É, pega saindo. Não, perdi a chance. Correu o bomb. Eu vi de ser descedido. Tem smoke ali e desce. Não, o bi-já tá no off-angle aí pro bi-já. Tá beitando, tem um cara colado. Vai adiantar muito fechar a porta. Meu amigo. Meu Deus, que julguei esse medo do céu. Pelo amor de Deus, Cristo, Redentor. Boa garoto, ensina. Eu quero é suir, irmão. Nós temos que vencer. Pss, caramba. Vamos lá, eu vou fazer o padrão. Na verdade, ó. Ih, rapaz. Para o padrão. Para o padrão. Ixi, já morreu. Para o padrão. Renade. Flashbang. Renade na flashbang. Ah, merda. Nossa, pensou muito. O cara ficou cego e voltou. Cara, não sei como matar esse cara. Não caite pra esquerda. GG. Águia 1 vai vir? Não vai, né, galera? Porque... Acabamos de upar xerife. Foi um jogo estranho. Nem quero upar, né? Beleza. Xerifão. Vamos ver a patente da galera. Para tirar as dúvidas. O Kukuk jogava certinho. E o Kik também. Águia 2, ó. Dá pra ver que era um... Valeu, galera. Deixe seu like. Até a próxima. E a GG Easy abraça. O moleque sai no pinote. Esses bonecos sem braço. Na posição de pote. MNR é bigode. CSR é até bigode. Maluco é patente alta. E nem precisa de bigode. Então streifa, banga, ruxa, mata. Puxa uma de gol e dá um tiro na lá.